Hey guys, what's up? E agora mais uma vez nós vamos fazer a nossa aula de análise textual agora baseado nesse trecho do filme Escola, os piores anos da minha vida inclusive esse filme aqui eu super recomendo se você quiser aplicar o meu método quiser seguir todas as dicas que eu dou aí em relação a como estudar inglês com filmes você pode pegar esse filme praticamente todinho porque ele tem basicamente tudo aquilo que é importante pra você poder ter um bom aproveitamento do meu método que são coisas às vezes que eu não menciono, mas por exemplo, música de fundo tem que chamar sua atenção, tem que ser engraçado, tem que ser divertido tem que trazer alguma coisa ali que prenda sua atenção que seu cérebro consiga emotizar aquela cena então tem várias coisas legais aí no filme, você tem que contar vocabulário fácil vocabulário que realmente é usado no dia a dia tem uma parte às vezes muito específica da escola que talvez não é tão interessante, mas quando chega nessa parte você pode pular mas enfim, é um filme bastante interessante pra vocês que vivem me perguntando aí Rony, qual filme que eu posso usar com o seu método? escola, os piores anos da minha vida é super recomendado, beleza? lembrando que essa é a aula de análise textual e como você sabe, eu preciso fazer duas recomendações pra vocês antes a primeira delas é o seguinte você só faz a análise textual depois que você fizer uma imersão no meu método se você não sabe qual é esse método, se você não sabe como estudar inglês com filmes porque às vezes eu falo, você vai aprender estudando com filmes parece ser super legal, super divertido, realmente é mas as pessoas acham que é só sentar e ficar lá assistindo filme e que aí vai acontecer uma mágica e você vai aprender não é bem assim que acontece, tem um passo a passo, tem uma metodologia tem várias coisas por trás de neurociência, neuroaprendizagem, sadieço-pira, psicolinguística tem muita coisa por trás que às vezes você só vê essa primeira fase, né? vou aprender com filmes não, tem muita coisa por trás por isso é muito importante você seguir o método, seguir o passo a passo se você ainda não viu esse vídeo, se você não sabe como estudar com filmes aqui no campo de descrição desse vídeo tem um link para um vídeo chamado Explicação do Método clica nele, assista esse vídeo pra você poder entender e aí sim, depois que você saber como estudar você vai procurar a aula 2 do trecho do filme porque essa aqui é a aula 2, mas é chamada análise textual você tem que assistir ao trecho do filme e eu deixo também o trecho do filme aqui no YouTube pra você poder assistir e aí sim você vai assistir esse vídeo você vai ter PDF, MP3 pra você poder baixar e poder praticar mais o MP3 é exatamente o mesmo diálogo que eles fazem o PDF tá lá com a legenda em inglês com a tradução em português tudo isso pra poder facilitar tá tudo isso entregue assim ó, perfeitamente na sua mão agora a bola é com você você precisa realmente estudar e se dedicar e aí sim, depois que você fizer a imersão no meu método isso daí de forma consecutiva do jeito que eu ensino lá você vem pra cá e faz a análise textual porque é na análise textual que eu vou explicar os pontos principais de gramática, de vocabulário, de expressões, gírias phrasal verbs vou te dar algumas dicas de pronúncia também então você vai descobrir como que você realmente aprende o idioma não é você com um livrinho de escola tentando se matar, decorar, aprender todas as regras não, é por fases, é por pontos é igual o nosso amigo Jack fala é por partes a gente tem que fazer o aprendizado por partes deixa a coisa aparecer pra você pra você poder ir aprendendo não é sair decorando tudo não beleza? mas antes de iniciarmos nossa aula eu preciso te perguntar você já tá inscrito no canal? se você não tá inscrito vai lá, se inscreva no canal ativa o sininho que aí é uma forma de você também ficar atento todas as vezes que eu postar um vídeo novo uma aula nova você já ser notificado e receber tudo isso daí pra você beleza? bora começar nossa aula então então bora lá começar bem, o primeiro ponto que eu quero trazer pra vocês é em relação à gramática aí eu trouxe o gonna o que é esse gonna? esse gonna nada mais é do que o going to ele é muito usado e você já deve ter observado bastante que no inglês é muito usado essa questão de linkar de juntar uma palavra com a outra então ao invés de você falar I'm going to travel eu vou viajar você fala I'm gonna travel então observa que esse going to ficou resumido ao gonna isso aqui ele é usado pra você falar frases no futuro tá? ah, ela vai viajar nós vamos viajar we are gonna travel então ao invés de você falar we are going to travel você fala gonna então memoriza aí anota no seu caderninho que esse gonna é a contração do going to e esse going to e o gonna ele é usado pra frases no futuro você construir isso no futuro e observa também it's gonna be it's gonna be opa, deixa eu voltar aqui o verbo quando vem depois do gonna ou do going to ele fica na forma básica ele não fica conjugado então independente da pessoa se eu quisesse falar she is gonna travel não importa a pessoa o verbo travel tá vendo ele sempre fica na sua forma básica depois do gonna ou do going to vamos continuar aqui e eu tenho just be polite por que eu trouxe a atenção de vocês para o be porque ela está dando uma ordem para o filho just be polite apenas seja educado então é uma ordem seja educado be polite vamos ver mais um exemplo aqui be kind seja gentil it fast coma rápido às vezes a criança está lá demorando come rápido it fast tá então isso aqui é o imperativo que a gente fala todas as vezes que você está dando uma ordem para alguém você vai usar o verbo na sua forma básica o verbo to be na sua forma básica é o be por isso que eu quis chamar a sua atenção então just be polite apenas seja educado é imperativo é uma ordem que ela está dando bem se você não sabe o que é o imperativo como que usa isso mais detalhadamente você pode acessar na minha playlist chamada aulas completas e tem uma aula lá imperativo e aí eu ensino como fazer imperativo na afirmação na negação também então don't be polite não seja educado lá você vai conseguir esmiuçar isso e entender melhor vai lá lembre-se que as minhas aulas elas conversam umas com as outras então se eu te explicar uma coisa que eu não consegui ir muito a fundo aqui vai lá nessa aula de gramática essencial e aí você vai ter acesso a essa informação beleza? vamos lá depois kids shouldn't have eu quis chamar a sua atenção aqui para o shouldn't porque nada mais é do que o should not bem, o que é o should? vamos analisar ele na afirmação o should nada mais é que o dever ou deveria o deve ou deveria seria algo nesse sentido é quando você quer dar um conselho para alguém você não deveria namorar aquele carinha você não deveria chegar atrasado no emprego ou você deveria acordar mais cedo você deveria comer comida mais saudável então todas as vezes que você está dando um conselho para alguém você usa o should então o should ele é usado para conselho nesse caso ele está dando um conselho crianças não deveriam comer tomar café se não me engano agora eu esqueci mas eu acho que é nesse sentido nesse momento que ele fala isso as crianças não deveriam tomar café bem então o should ou shouldn't nada mais é do que o deveria ou o não deveria o que é importante você observar é o verbo que vem depois o verbo que vem depois aqui no caso é o have todas as vezes que você usa um verbo modal e o should ele é um verbo modal o verbo que vem depois desse verbo modal ele fica na sua forma básica então exemplo she should she should wake up early ela deveria acordar cedo e aí observa que wake wake up ele está na sua forma básica ele não foi conjugado então lembre-se disso o verbo que vem depois do should nunca é conjugado ele sempre fica na forma básica e outro ponto importante o should ele é igual para todos então eu posso falar I should you should we should he she it should they should então é o mesmo para todo mundo tá bom? esse é um outro ponto importante e depois ele fala assim I told you I told you esse told nada mais é do que o verbo no passado e esse verbo é to tell to tell que é opa to tell que é contar dizer falar vai depender aí do contexto como você quer traduzir ele e aí o que eu preciso chamar a sua atenção é que ele é um verbo irregular bem assim como tem no português também tem no inglês os verbos regulares e os verbos irregulares os verbos irregulares diz o seguinte quando ele vai para o passado ele assume uma forma própria ele não tem uma regra normalmente a gente apreende que quando o verbo ele vai para o passado por exemplo work quando ele está no passado basta você acrescentar o ed e aí ele foi para o passado o like gostar opa like você acrescenta só o d porque ele já está com a terminação é então essa de forma resumida é a regra para você colocar os verbos no passado agora os irregulares não tem uma regra você tem que estudar tem que aprender então é muito importante todas as vezes que você está assistindo um filme uma série ouvindo uma música atento aos verbos ah esse verbo está no passado beleza ele é irregular ele veio de qual verbo ele veio do verbo think ele veio do verbo live qual foi o verbo que originou ele qual é a forma básica desse verbo que assim você vai aprendendo tem aluno que vai lá e baixa uma lista de verbos irregulares e tenta decorar gente não faz isso não não faz é perda de tempo isso não está contextualizado você não vai aprender dessa forma o que você precisa fazer na hora que você está vendo alguma coisa você está lendo está assistindo fica atento ah peraí esse aqui esse verbo está no passado e ele vem desse outro verbo aqui essa é a forma básica desse verbo é assim que você vai aprender então você tem que manter um estado de atenção foco todas as vezes que você está assistindo filme série é assim que você aprende de verdade não adianta ficar decorando listinha que não vai te ajudar não ó inclusive uma coisa se você não sabe como conjugar os verbos regulares do passado vai lá na minha playlist aulas completas que tem uma aula completa lá de simple past passado simples que eu ensino exatamente como fazer essas conjugações dos verbos regulares beleza aqui eu trouxe uma coisa mas eu ainda não vou entrar a fundo nisso daqui tá porque é um pouquinho mais avançado eu vou deixar quando nós avançarmos um pouco mais nas nossas aulas de inglês com filmes para poder explicar isso mas eu trouxe só para você ficar atento e começar a observar porque uma coisa muito legal de quando você estuda eu não sei se você sabe mas eu sou pós-graduado em neuroaprendizagem uma coisa muito legal quando você entende o funcionamento do cérebro é o seguinte nem sempre você precisa explicar diretamente alguma coisa mas quando você chama a atenção do seu aluno para um ponto é como se ativasse uma parte lá do cérebro dele e aí aquela parte ela começa a ficar mais atenta ela fica procurando aquilo opa, peraí ele falou aquilo ah, então é isso então todas as vezes que eu abro uma janelinha para você e eu não explico naquele ponto gente, pode ter certeza eu estou aplicando o meu método de neuroaprendizagem que é para você poder ficar atento àquilo e aí quando chegar a hora de eu te explicar detalhadamente você já vai ter entendido inconscientemente isso é muito bacana e eu só fui aprender isso depois que eu fiz essa pós-graduação em neuroaprendizagem então eu vou abrir essa janelinha para você não vou entrar em detalhes mas lá na frente pode ter certeza que eu vou explicar isso mais detalhadamente para você inclusive talvez você já até sabe isso daqui isso daqui nada mais é do que o nosso tão querido present perfect o que eu quis chamar a sua atenção mesmo é para esse it porque esse it não é o nosso it is não é a contração do it is porque a gente está tão acostumado ver o it contraído da sua forma it is que não é na verdade ele é a contração do it has então it has been foi um ano difícil it has been a tough year então lembre-se disso que esse it ele é na verdade o it has fique atento a isso como que eu sei que é o it has não o it is porque eu tenho aqui o beam esse beam ele vem do verbo to be tá ele é o to be na sua forma participio quando ele está no participio o verbo to be ele se torna bem então eu sei que todas as vezes que eu tenho um verbo no participio e se depois eu tiver o it o his o she's é porque é o present perfect tá mas relaxa que nós vamos chegar nesse ponto eu só quis trazer isso daqui mesmo para ativar essa parte do seu cérebro mas na hora certa você vai aprender o present perfect alright bora continuar aqui então vamos dar uma olhadinha em vocabulário na verdade a parte de vocabulário foi até tranquilo aqui a gente teve foi mais expressões nesse trecho do filme primeiro eu trouxe aqui o first que o first ele é muito usado que é o primeiro né e aí só para poder complementar eu tenho o second que é o segundo e eu tenho o third que é o terceiro tá depois no quarto quinto ele muda um pouquinho mas quando aparecer aqui nos trechos dos filmes eu vou trazer isso para você lembra que a gente faz aqui igual o jack a gente vai para o parts então memorize aí first é primeiro second é segundo e third é o terceiro e aí quando aparecer os próximos eu mostro para vocês como que é essas variações aqui a gente tem o why que esse why aqui é o nosso porquê e aí talvez você se lembre também do because que também é porquê qual que é a diferença de um para o outro o why porque esse why esse why ele é a nossa interrogação quando você pergunta por que você está fazendo isso why are you doing this ah porque eu quero because I want porque eu quero ok então quando você está dando uma resposta é o because quando você está fazendo uma pergunta é o why beleza vamos lá continuando aqui aí eu trouxe alguns alguns verbos que foram usados são verbos de percepção feel que é sentir listen que é ouvir e o see que é ouvir é legal às vezes caem essas coisas nos tristes dos filmes você vê três verbos de percepção que a gente utiliza no vocabulário do dia a dia mesmo é ouvir, sentir e ver então feel listen e see bora continuar aqui agora a gente vai ver um pouquinho de expressões gírias e phrasal verbs que inclusive foi uma coisa que teve bastante nesse filme o legal de estudar com filme é principalmente isso aliás são duas coisas muito importantes de estudar com filme a forma como eles realmente falam que eles não vão falar devagarzinho para facilitar você como normalmente a gente vê nos áudios dos livros e o segundo ponto que eu gosto muito que é expressões gírias eu estudei inglês em escola de inglês em escola tradicional e eu tinha pouquíssimo vocabulário de expressões gírias então eu ficava panguando quando eu assistia filme série quando eu ia conversar com um nativo de verdade porque eles usam expressões o tempo todo igual a gente usa em português e aí eu sabia aquele inglês quadradinho assim sabe inglês de laboratório que eu falo e aí eu ficava panguando então o legal de estudar inglês com filmes é isso daí você vai aprender o inglês real o inglês de verdade bem o primeiro de todos na verdade é o you see you see é um filler filler são expressões que a gente utiliza palavras para poder preencher you see você vê está vendo e às vezes não tem sentido nenhum se então olha isso aí se entende e às vezes pode ser traduzido mesmo mas na maioria das vezes é para você poder ganhar tempo um filler é uma coisa para você ganhar tempo a gente viu se eu não me engano na nossa última aula é o el que ele fala el é o filler também é tipo ganhar tempo é isso que a gente usa mais ou menos em português e esse you see está com essa ideia de filler mas aqui no filme ele foi traduzido como está vendo você vê vê olha aí é mais ou menos isso que o menino lá está querendo usar esse nar que foi traduzido como dedo duro bem aqui eu preciso chamar a sua atenção porque dedo duro em inglês existem algumas opções de como você falar tá dedo duro esse dedo duro que foi usado aqui é um nar um nar é um cara que ele ele dedura que ele ele faz delações acho que é delação a palavra né quando você entrega alguém mas aqui no caso é ele está delatando ele está entregando pessoas que fazem tráfego é tráfego de droga tráfego não tráfego de drogas tá então quando ele está quando vê alguém traficando drogas ele vai lá e denuncia então ele é chamado de um narc narc é uma pessoa que denuncia os tráfegos de droga e aí pode se traduzir como dedo duro no nosso caso aqui por que ela falou narc então porque ela está fazendo uma piada uma brincadeira é tipo café é um tipo de droga e o irmão está dedurando ela que ela está tomando muito café então você vê que ela é uma traficante é uma brincadeira que ela está fazendo ali com as palavras mas esse narc ele pode ser dedo duro aí aqui esse snitch snitch ele também pode ser um dedo duro ele seria um dedo duro mais abrangente um narc seria um dedo duro para drogas e o snitch que na verdade aqui está no plural mas você pode falar só snitch ele seria dedo duro generalizado e aí aqui é uma expressão snitch snitch get stitches foi traduzido como o gato morre pela boca lembre-se o seguinte todas as vezes que você está fazendo uma tradução você raramente vai fazer uma tradução ao pé da letra letra por letra palavra por palavra por exemplo snitch seria delator então delatores pegam pontos pontos de cicatriz não tem quando você leva um ponto no hospital seria pontos nesse sentido então delatores ganham pontos ou seja eles vão levar a porrada e aí vai ficar cheio de cicatriz cheio de ponto é mais ou menos essa ideia então como que a gente fala qual que é a ideia disso em português o gato morre pela boca ó quem fala demais tem até uma outra expressão quem fala demais da bom dia esqueci mas enfim a gente pode brincar com a tradução você não precisa seguir só uma linha de raciocínio você pode trazer outras coisas que transmitem a ideia o idioma nada mais é do que a transmissão de uma ideia então não se prenda tanto as palavras a uma tradução literal prenda-se sempre a ideia isso é o mais importante então esse snitches gat stitches é o gato morre pela boca essa é a ideia ou então quem fala demais da bom dia alguma coisa eu esqueci essa expressão se você se lembrar como é essa expressão aí coloca aí nos comentários para eu poder me lembrar beleza e aqui pick you up nada mais é que um phrasal verb que quer dizer aí no caso lá naquela naquela cena a mãe está falando que o amigo dela acho que é o contatinho dela vai pegar os meninos vai passar e vai pegar então pick you up é com essa ideia de passar e pegar dar uma carona com essa ideia beleza bora continuar aqui agora a gente chega nesse ponto importante que é pronúncia né vamos dar uma olhadinha aqui na pronúncia just por que eu chamei sua atenção para esse j né esse j ele é como se fosse um dj 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 just olha mais um exemplo aí ó just justify então é com esse som de dj dj tá memoriza isso daí que esse j não é just não é just não é just just esse dj aí depois eu tenho aqui o listen esse en no final ele tem um som mais de an então listen listen ok depois eu tenho o tough que normalmente gente esse gh no final ele tem esse som de f mesmo no português tough tough beleza depois eu tenho aqui o i've 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 que é a nossa contração do i have então ele fala i've i've beleza gente então esses são pontos importantes da pronúncia para você ficar atento e aí simplesmente não fica noiado não gente pronúncia é uma coisa que você vai aprender naturalmente eu vejo que uma das coisas que mais incomoda os alunos quando estão aprendendo inglês é exatamente ficar noiado com a pronúncia com a gramática então assim vai aprendendo aos poucos isso daí pode ficar confiante se você for se você for uma pessoa disciplinada se você realmente conseguir aplicar o método conseguir seguir você vai aprendendo isso naturalmente do mesmo jeito que você aprendeu português imagina se você com a cabeça que você tem hoje fosse aprender português lá como criancinha talvez você não conseguiria falar porque você ficaria noiado nossa mas qual pronome qual verbo qual isso que eu tenho que usar não então o que você fez na infância você ouviu 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 você via seus pais falando você via as outras crianças falando e você só foi imitando aquilo os sons foram acontecer naturalmente você foi aprendendo a gramática naturalmente então quando você estuda com filme você está copiando um método de aprendizado que você já usou por isso que funciona não tem como não funcionar só não vai funcionar se você não aplicar se você não seguir o método se você aplicar eu te garanto que vai funcionar se você não aplicar se você pular alguma coisa se você deixar de fazer alguma coisa se você ficar se perguntando muito ah por que isso pra que isso ah como é que pronuncia isso eu não vou conseguir ficar com esse monte de bobeira esse monte de lixo que as pessoas colocam aí na sua cabeça você não vai conseguir mesmo não então você tem que limpar a sua mente tirar esses lixos que as pessoas colocaram na sua cabeça e realmente eu só vou estudar deixa que o resultado vai aparecer eu só quero aplicar um método seguir lá do jeitinho que o Ronero fala e aí eu naturalmente vou aprender gente então é isso nossa aula termina por aqui eu preciso mais uma vez agradecer a você que esteve até este momento para essa aula me fala aí qual filme você gostaria que eu gravasse que a gente fizesse uma análise qual trecho de filme qual tipo de filme você gosta também coloque aqui nos comentários que aí eu vou preparando mais conteúdos para vocês e eu preciso de lembrar de não se esquecer de se lembrar de se inscrever no canal deixar o joinha no vídeo chamar os contatinhos chamar os coleguinhas chamar os doguinhos chama todo mundo aí para poder se inscrever no canal e dar essa moralzinha aqui para o Ronero aí alright so that's it guys see you bye 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 bye